A cadeia da meliponicultura tem tudo para se consolidar, mas para fazer isso é necessário que se tenham essas informações, esse diálogo entre o produtor com o técnico para saber as questões que são necessárias para trabalhar o aprimoramento dessa cadeia da meliponicultura. Nós estamos aqui na comunidade de Caram, no Cefa, aí vamos estar fazendo a aldeia de Solimões, de Solimões nós vamos para a comunidade de Santi, e aí amanhã a gente vai e faz a Anã, já Anã no Arapiuns, ainda na Rezex, de lá nós vamos para a comunidade de Bacuri, o assentamento Pai Lago Grande, e vamos atravessar para ir de novo para Rezex, na aldeia Aminã, e vamos para a comunidade de São Francisco, no assentamento Pai Lago Grande. O que acontece? Nós, vocês, tem a técnica de manejar abelha, sabe, coletar o mel, quando tem o mel tem um cliente que vocês vendem o mel, só que a gente não quer parar só nisso, a gente quer dar continuidade na discussão dessa cadeia, que é a parte da legalidade do negócio. Da legalidade eu estou falando, é vocês tendo o cadastro técnico federal de vocês, é tendo a autorização do manejo de vocês, e aí podendo ter um rótulo do produto de vocês, que não venha apenas com o preço, mas que venha com a identificação, que isso é importante. Me interessei pela atividade, porque eu não sabia a importância que as abelhas tinham, para nós, que moramos aqui na floresta, eu, para mim, não tinha esse conhecimento. A partir desse curso de capacitação que eu tive, que eu participei, aí surgiu o interesse. Essa aqui é a rainha, essa abelha aqui, aqui em cima ela é a rainha. Ela que é responsável por todas essas abelhas que estão aqui. Aí depois que eu comecei a trabalhar com abelha, aí eu já comecei a ter uma rinda, né? Só que eu não trabalho só vendendo assim o mel, só o mel, né? Aí eu procurei já fazer uma outra, ganhar de uma outra forma. Aí a gente começou a fazer o licor de mel, aí fazia licor de mel com abacaxi. Aí começou a estar criando coisas diferentes, né? Para que pudesse estar aumentando mais a venda. Em Santarém, nós não temos assim um polo que compra o mel diretamente. E aí a gente vende assim para as pessoas que consomem. Aqui na aldeia, chega pessoas aqui, a gente pega, tira e fecha. E aí a gente tira em torno aí, eu acho que dos 300 litros quase, né? É, a gente... É, conforme a produção da abelha. Existe ainda a questão do mercado. Do mercado no sentido de agregar valor, onde eles possam gerar renda. Que pagam mais pelo mel. Tanto pelo mel que vem de uma floresta, né? Que vem de um histórico. Então o nosso propósito agora é juntar todas as informações e traçar caminhos, como a gente vai realmente buscar a legalidade dessa atividade para que essa legalidade, ela abra mercados. Ela abra mercados onde o produtor possa conseguir, no futuro próximo, colocar esse mel em uma prateleira de supermercado que ele tenha uma origem e que tenha uma identificação desse mel. Então, num dia eu tava assim meio agoniado, assim, com o meu menino pra comprar o material, ele disse, opa, eu quero minha mochila, porque eu... meu equipamento baganço, então hoje nós vamos tirar o mel. Nesse dia nós tiramos 10 litros à noite, né? Então eu fiz 500 reais, né? Deu de comprar todo o material de nós todos quantos. A melipinicultura, ela me chama muita atenção. Por quê? Porque a gente estimula o número de enxame, o número de abelha e a florada, ela acaba aumentando. Por quê? Ela é responsável de 70% a 80% da polonização da nossa florada. Ela é que guarda as sementes, né? E o segundo momento é que gera uma renda. Porque sem você desmatar, você gera uma renda. Porque além de você coletar o mel, você coleta o pólen, você coleta o pólen, enfim, a cera. Tudo isso tem utilidade da atividade da meripinicultura. Eu, como uma produtora, que eu amo muito o que eu faço. Então hoje, o turismo de base comunitária é apresentações do que nós temos aqui. Como a Alexandre falou, é um ponto atrativo, é. Turista vem e vem, decurta o mel, coleta o mel, a gente comercializa o mel, né? De uma forma informal ainda, né? Mas a gente tá fazendo isso acontecer. Tá gerando. E tá gerando renda pra família aqui. Então, nós estamos num momento de desafios da meripinicultura. A gente conhece muitas famílias, pelo menos o que a gente tem de levantamento são 200 famílias que nós vamos estar apoiando com todo esse desafio. É uma coisa que a gente não se resolve de uma hora pra outra, que nem tudo tá na nossa mão, o controle, né? Mas a gente tá discutindo com os produtores, estamos discutindo com as instituições que é... E aí eu quero deixar um recado pra SEMA estadual, quero deixar um recado pro governo estadual, municipal. Vamos nos unir, vamos trabalhar junto pra que nós possamos consolidar essa cadeia da melipinicultura. Música